E para apresentar o especial sertanejo Marcelo Costa Eu chego em casa mais cedo, procuro um chameco Mas ela não liga, se liga na tela Eu querendo prazer e ela só na TV assistindo a novela É só depois da novela que a gente se ama Não gritou na ternura, rolamos na cama Ela diz que é minha fã Olha que honra pessoal Fãs dos trabalhos, este homem aqui é o ícone da televisão brasileira Depois dele não teve apresentador nenhum de televisão Graças aos meus amigos, Reizinho e Rafael, Marcelo Costa Ei Carlos, hein Carlos? Quanto tempo, hein? Eu conheci você Olha as fotos passando, eu com o Marcelo Costa e você, quer? Aquele galã, aquele galãzinho Obrigado Marcelo Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, viu? Que Deus o meu Estou muito feliz de estar aqui com você Com você, com a sua filha, a Virgínia A Lúcia e o Beto Carreiro O Reizinho, o Rafael Muito obrigado pela oportunidade de estar junto aqui Obrigado E vamos estar mais vezes, né? Acaba não! Então Minha vida é só chorar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar Música